Música A UFPR tem 5 campi avançados, quer dizer, em outras cidades. São eles Toledo, Palotina, Pontal do Paraná, Matinhos e Jandaia do Sul. Apesar de longe, eles marcaram presença na feira de cursos e profissões da UFPR. Pontal do Paraná tem o Centro de Estudos do Mar, com engenharia ambiental e sanitária, ciências exatas, engenharia civil, engenharia de aquicultura e oceanografia. Os estudantes de oceanografia trouxeram no estande vários elementos que remetem ao mar. Em Matinhos, são 14 graduações ofertadas pela UFPR, entre elas Gestão e Empreendedorismo e Ciências. Apesar da distância, os estudantes dizem que vale a pena vir até aqui. Eu achei que está bem movimentado. Esse é o segundo ano que eu venho e eu sinto que o interesse está cada vez maior, principalmente pelos cursos do litoral, porque está aparecendo mais. E querendo ou não, lá é um lugar que precisa de gente para que a gente consiga construir algo mais concreto e bonito, porque a universidade é recente que tem lá. Então, quanto mais pessoas, melhor vai ficar a estrutura do lugar. Jandaiá do Sul também foi representada na feira. O campus tem o curso de ciências exatas, computação, engenharia de alimentos, engenharia de produção e engenharia agrícola. O professor Marcelo estava no estande de engenharia agrícola, animado para chamar o pessoal. O campus de Palotina da UFPR oferta oito graduações. Os estudantes de ciências biológicas e ciências exatas disseram que valeu a pena ter vindo até Piracuara participar da feira. A UFPR é a universidade mais antiga do Brasil. E cada vez mais abraço Paraná e, claro, mais estudantes. Paraná e, claro, mais estudantes.